Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça reconhece legitimidade de associação para ação de manutenção de posse no interesse de seus membros. Com base no Instituto da Representação Processual, o colegiado decidiu que uma associação de produtores agropecuários é parte legítima para figurar no polo ativo de uma ação de manutenção de posse ajuizada contra uma mineradora, em defesa dos interesses de seus associados, desde que autorizada por eles. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso extinguiu o processo por entender que a entidade autora não poderia buscar proteção possessória, porque a posse é direito pessoal relacionado ao possuidor, e o Código de Processo Civil não autoriza que terceiro pleiteie direito alheio em nome próprio. E mesmo estando a ação relacionada com as finalidades da entidade, os associados não lhe deram autorização expressa para entrar em juízo. A relatora do recurso no STJ, ministra Nancy Andrigue, observou que a Constituição Federal confere às entidades associativas legitimidade para representar seus filiados judicial e extrajudicialmente quando devidamente autorizadas. Nancy Andrigue considerou que, sendo os associados agricultores e estando a racionalização das atividades agro-silvipastoris entre os objetivos da associação, conforme indica seu estatuto social, a busca de proteção possessória está atrelada às suas finalidades. Além disso, a relatora afirmou que a associação está atuando na condição de representante processual, o que exige a apresentação de autorização dos associados e da lista com os respectivos nomes. Ao reformar o acórdão, a ministra observou que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso extinguiu a ação porque tais elementos não estavam nos autos, mas não deu à parte a oportunidade de correção do vício, o que contraria o entendimento predominante do STJ.